Boa noite, chegamos ao segundo dia do curso como deixar de fumar em cinco dias. Só faltam quatro dias para você se livrar de uma vez por todas do cigarro que faz tanto mal à sua saúde. No programa de ontem você ficou sabendo que o cigarro hoje é muito mais venenoso que o cigarro fabricado antigamente. Em primeiro lugar, até 1970, em termos, o fumo fumado era um fumo in natura, ou seja, era aquele fumo que o agricultor semeava, germinava, cultivava, secava, curtia, trançava, picava, fazia o seu chamado palheiro ou industrializava. E aquele fumo natural tinha 36 substâncias tóxicas, meia dúzia de substâncias que causam câncer. O fumo de hoje recebe na agricultura, então, desde o preparo do solo até a colheta, ele recebe cerca de 600 substâncias químicas, substâncias tóxicas. Ali não tem vitamina, proteína, sal mineral, ferro, fósforo, cálcio, ele só tem química. Posteriormente, no preparo do canteiro, quando eles vão fazer esterilização, eles colocam ali brometo de metila, brometila, gás terrivelmente mortal, usado pelas Alemanhas na Segunda Guerra Mundial, onde matou milhares e milhares de judeus. Aquele produto, ele infiltra-se no solo, ele é vedado com uma lona impermeável em cima, para não matar o agricultor, se escapar um pouco daquele gás, o agricultor morre. E ele infiltra-se no solo, é a esterilização. E ali, então, vai germinar as primeiras mudinhas de fumo com um gás tão terrível que não permite que nenhum inseto fique vivo, que nenhuma erva daninha possa nascer dentro do canteiro. Posteriormente, depois que eles vão, quando eles vão transplantar essa mudinha, então vem o banho de raízes, acefato, crezol, norteno e 750, e são produtos altamente letais. Ontem, aqui no programa, você também acompanhou na palestra do professor João Batista Costa, que a grande maioria das pessoas que contraem câncer de boca é fumante. O fumo, ele começa a agredir o ser humano a partir dos lábios, é a primeira porção orgânica que toma contato com o fumo. E os nossos lábios têm porosidade, todo o nosso corpo é poroso, transpira. E as substâncias cancerígenas do fumo são menores do que os orifícios que nós temos nos nossos lábios. Ali começa a adentrar 4.720 venenos e ali começa a agredir os lábios. De cada 100 pessoas que têm câncer de lábio, 93 delas são fumantes. Segunda sequência da agressão do fumo é as gengivas. Aí começa a vir as gengivites. Tudo que é ite é inflamação. Então começam as inflamações nas gengivas, começa a retração gengival, os dentes vão se expondo. As substâncias cancerígenas se infiltram na fissura, naquela fresta entre o dente e a gengiva, vão se alojando. Ao longo dos anos vai dar a queda dos dentes. Existem, de cada... Aliás, os fumantes perdem seus dentes em média 15 anos antes. Além do que, o fumante precisa colocar mais tempero no que come porque ele perde o poder da gustação. Colocando mais picles, mais sal, só o sal por si só, ele dá retração gengival, da gengivite, da piorreia. Daí o homem perder os seus dentes e daí o câncer das gengivas também, que é muito agressivo. A outra sequência é a língua. Então, agredida a língua, perdendo o poder da gustação, vamos ter problemas. De cada 100 pessoas que têm câncer de língua, 95 deles são fumantes. Vamos ter também uma progressão de agressão em toda a cavidade oral. Vem a bochecha, vem com as estomatites, com as aftas e os anos vão correndo, vão correndo. Em pesquisa já se demonstrou que pegando o alcatrão do fumo e passando delicadamente com um cotonete na orelhinha do cobaia, em 90 dias metade dos cobaias já tem leucoplasia, que é o início do câncer. No programa de ontem, quando começamos o curso Como Deixar de Fumar em Cinco Dias, você também ouviu o depoimento de Nilson de Souza Schuinity e conseguiu deixar de fumar em 2003. Ele disse que se sente outra pessoa. Eu agora sinto saúde, eu ando, caminho, viajo, vou viajar sozinho, até minha mulher fala assim, na viagem sozinho, que minha idade eu já vou fazer 70 anos. Sim. Eu vou fazer 69 agora e depois em junho, e depois vou fazer 70 anos, já sou bem de idade. E toda a vida trabalhando. Só eu me aposentei foi em 2000, 2000 pra cá que eu me aposentei, que eu tô aposentado. Mas eu sempre trabalhei, jogava futebol, sempre jogava futebol, nunca tive problema nenhum. Certo. Minhas vias nunca entupiram, mas ultimamente tava entupindo. Aí eu tive de parar pra poder andar agora, que agora eu ando normal. Eu faço aí minhas caminhadas, eita, tudo bem, não tem problema nenhum, dormo bem, tô tranquilo. Hoje você vai ficar sabendo que motivos levam uma pessoa ao vício, e como deve ser feito o trabalho para desintoxicar o organismo, e como o cigarro afeta o sistema nervoso. Daqui a pouco, ela fumou durante mais de 20 anos, deixou de fumar, e agora se sente bem melhor. Ainda no programa de hoje, a empresa de calçados no sul do país, faz programa contra o fumo para beneficiar funcionários. Através de enquete, internautas expressam opiniões sobre o compromisso do meio de comunicação para ajudar pessoas a deixar o vício do cigarro. As informações você ouve agora com Erê Rodrigues. Numa enquete que a Rádio Novo Tempo disponibilizou em seu site, os internautas opinaram sobre a importância do meio de comunicação realizar campanhas educativas. Dos que votaram e deram suas opiniões, 93,55% acreditam que uma campanha no rádio para ajudar o viciado a deixar de fumar pode dar um grande resultado. E 6,45% acreditam que não. Os votantes também opinaram que as campanhas não terão efeito se o fumante não tiver vontade de deixar de fumar. Em algumas opiniões, vários participantes da enquete mencionaram que conhecem alguém que deixou de fumar por conta própria, por uma decisão repentina. A Rádio Novo Tempo entra no segundo dia do curso Como Deixar de Fumar em 5 dias. O objetivo desse programa é servir de apoio aos que já tentaram e não conseguiram deixar de fumar. Os jovens que fumam são mais propensos à depressão e ao suicídio. Dicas Se você já tentou e não conseguiu deixar de fumar, nós estamos aqui para te dar uma força. Algumas orientações vão ajudar você a se livrar do vício. Inicialmente, você pode até se sentir mal com indisposição, dores de cabeça, mas isso pode ser vencido com sua perseverança. Nos primeiros dois ou três dias, você terá que ser forte e ter muita garra. Os efeitos que você vai sentir é uma resposta de seu organismo para a desintoxicação. Durante o tempo que você fumou, seu organismo ficou impregnado de nicotina e outras substâncias tóxicas. E você vai se livrar de todas elas. Você deve decidir. Não basta você ter vontade de deixar de fumar. Você precisa decidir e dizer isso a você mesmo. Decidir e deixar de fumar. Você deve dizer isso todos os dias e toda hora que você sentir vontade de fumar. Lembre-se das palavras. Decidir e deixar de fumar. Não são palavras mágicas. Apenas para lembrar de seu compromisso com você mesmo. Atenção para o que você deve fazer durante o programa de cinco dias. Ao acordar pela manhã, durante os primeiros três dias, tome um banho quente, esfregando bem toda a pele. Enxague com água quente e continue esfregando toda a pele até que a pele fique rosada. Em seguida, rapidamente, tome um chuveiro de água fria por dez segundos. Para ajudar a purificar o corpo das toxinas do cigarro, no café da manhã, coma frutas ou sucos. De preferência, de frutas cítricas, como a laranja. É indispensável que você respire profundamente durante dois minutos todas as manhãs ao acordar com as janelas abertas. A água é indispensável. Você vai precisar de pelo menos seis copos de água por dia. Não beba água perto das refeições. Pelo menos meia hora antes. A água ajuda a eliminar as toxinas pela urina. Durante o período de desintoxicação dos cinco dias, não tome café nem coma carne. Evite frituras e alimentos muito temperados e gordurosos. Você deve comer bastante fruta. O repouso é muito importante. Você deve dormir pelo menos oito horas por dia e se levantar cedo. Por isso, é bom dormir mais cedo. Você deve trocar as roupas de baixo, as roupas íntimas, pela manhã e à noite, mesmo que pareçam limpas. E quando você sentir vontade de fumar, faça inspirações profundas durante uns dois ou três minutos e beba um copo d'água. Você ainda vai ter outras informações e dicas para lhe ajudar a vencer o cigarro. Acompanhe o curso até o final. Deixar de fumar ficou mais fácil com a Novo Tempo. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, eclodiram mais de 160 conflitos armados que fizeram 40 milhões de vítimas. Dados terríveis que deixam qualquer pessoa sem esperança alguma quanto a um futuro de paz. Hoje estamos vivendo em meio a guerras e sofrimentos que o mundo nos dá. Não deixe que o mundo assuste você. Aceite as profecias que não falham. E venha a este Jesus que ama você profundamente. Quero, Senhor, ser aquela criança, sim, aquela criança tranquila. Enquanto o mar em sua fúria rugia, tão calma, serena dormia. Novo Tempo. A Voz da Esperança. Você gosta de histórias empolgantes de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata. www.redemaranata.org.br Além de relatos maravilhosos de um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como o Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br Você está ouvindo Como Deixar de Fumar em 5 Dias Vamos conversar agora no programa com o professor João Batista, autor do livro O Fumo no Banco dos Réus. Está participando com a gente do curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Entrevista Professor João Batista, dizem que a melhor maneira de alguém se livrar de um vício é dizer não a primeira vez. O que pode levar uma pessoa a fumar e como o cigarro afeta o psicológico das pessoas e como o sistema nervoso fica afetado? Ele começa a fumar por fatores psicológicos. Angústia, ansiedade, depressão, vazios existenciais. O principal deles, imitação. Ora, somos seres imitativos. Somos seres que nos inspiramos naqueles que estão mais próximos a nós. Aqueles que são mais influentes. Quem é o ser mais próximo de mim? Minha mãe. O outro ser mais próximo? Minha mãe. Meu pai, na medida em que eu vou tomando contato com a civilização, eu também vou procurando copiar aqueles que exercem maior influência. Aí vem o professor, vem a professora, vem o artista. Então, esses fatores psicológicos me levam a fumar. Agora, interessante perceber, é que quando nós damos a primeira tragada, e aliás, todo e qualquer fumante, não esquece a primeira tragada que ele deu. Ele esquece a primeira bala que chupou, o primeiro sorvete que sorveu, o primeiro picolé que chupou. Foi bom, ele comeu um, comeu dois, comeu três. Agora, entretanto, o cigarro, quando ele deu a primeira tragada, ou seja, que a fumaça penetrou na intimidade de seus pulmões. Quando, então, essa fumaça voltou, criou uma agressão tão grande que ele espirra, ele tem náuseas, ele fica com uma babaceira danada. Então, alguns chegam a vomitar, mas como ele está em busca de uma autoafirmação, de uma liberdade, de uma igualdade com aquele que ele está tentando imitar, ele insiste. A segunda tragada, o segundo cigarro, aliás, se fosse tão bom fumar, ele dava a primeira tragada e comia o cigarro. Como quem mastigou a bala de tão boa que a bala era, pegou outro picolé e chupou também. Não, não é bom. Mas, então, ele vai lentamente, de pitadinha em pitadinha e, mais rápido do que ele imagina, começa uma dependência, dependência orgânica. Nicotina é tão forte para causar dependência como a cocaína, como a heroína e como a morfina. E ele, sem perceber, repito, vai se tornando um dependente. E o dia em que ele quer deixar de fumar é que ele vai perceber que ele já é um escravo da nicotina. E como a ausência da nicotina lhe causa desconforto, lhe causa mal-estar, que nós chamamos síndrome de abstinência. Então, se ele fuma 20 cigarros por dia, a cada 40 minutos precisará ter um cigarro na boca, para, durante as 16 horas ativas do dia, fumá-los durante o dia. Agora, então, se passar uma hora sem fumar, já ele sente desconforto. Duas horas sem fumar, ele não está suportando mais. Três horas sem fumar já é uma agonia. Ele recoloca o cigarro na boca. Aquele mal-estar causado pela ausência da nicotina é aplacado, ou seja, passa. Ele dá uma tragada de cigarro entre 7, 8, 9 segundos e a nicotina estará no cérebro, via corrente respiratória. Chegou no cérebro, aquele mal-estar, síndrome de abstinência, desaparece. Qual a conclusão a que ele chega? O fumo me acalma os nervos. Eu fumo para ficar calminho. Por quê? Porque a ausência desse alcaloide, dessa droga terrível, é incrivelmente insuportável. Por isso, então, ele se sente mais calmo. Daí a necessidade de um curso, de um processo de desintoxicação para deixar de fumar. Nós temos mais neurônios ou células nervosas no nosso cérebro do que estrelas na Via Láctea. Quando você fuma, você tem uma vasoconstricção. Essa vasoconstricção é o estreitamento das artérias. Os homens, ao colocar um cigarro na boca, essa vasoconstricção se aproxima a 20%, ou seja, redução do calibre das artérias. As mulheres, por uma conjugação hormonal, tem uma vasoconstricção de 33%. Então, reduzem em uma terça parte o calibre das artérias. Ora, o nosso cérebro, ele precisa de glicose, aminoácidos, oxigênio de um modo constante. Tirado essa proporção, que ele precisa de seis vezes mais sangue do que qualquer outra parte do corpo humano, esse elemento torna-se mais indolente, mais moroso, mais apagado. E, então, essa ausência de oxigênio no cérebro também vai determinando que esse elemento perca a inteligência, os reflexos ficam mais lentos, e, na sequência, muitas e muitas células cerebrais começam a morrer. Aí, então, vem como resultado a insônia, a fadiga, o cansaço, o desânimo, o mal-estar, a cefaleia, a neurastenia matinal, e chega a desembocar na depressão. Por exemplo, meninos que começam a fumar em torno de 12 anos, ali pelos 17 anos, eles têm uma tendência 20 vezes superior ao suicídio comparado com os que não fumam. Na realidade, os agrotóxicos, os órgãos fosforados que são colocados no fumo, eles aumentam a depressão e levam ao desequilíbrio e levam mesmo ao suicídio. Muito bem, você ouviu hoje o professor João Batista, que volta amanhã, trazendo mais informações a respeito dos males que o cigarro causa no organismo. O estudante que fuma tem mais dificuldade de aprender. Depoimento Você ouve agora o depoimento de Tereza da Silva, que fumou durante 20 anos. Tereza começou a fumar porque uma colega ofereceu cigarro a ela. Começou de brincadeira, mas ela deixou de fumar no ano passado. Em conversa com a nossa produção, Tereza disse que se sentia muito mal até que começou a fazer o curso Como Deixar de Fumar. Ah, quando eu era, eu sentia dores nas pernas, a respiração era bem forçada. Agora não, agora eu respiro bem, soube bem escada, me sinto cansada. Tereza ainda fala de sua dificuldade nos primeiros dias, mas conseguiu vencer a vontade de fumar. Ah, nos primeiros dias, foi assim, é, 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 quer dizer, muita vontade de fumar, me nervoso. Nossa, ficaram na, assim, bem irritada, né? Uhum. E dava assim, a gente ficava bem irritada. Tudo aborrecia a gente, assim. Ela sentia vontade de fumar durante o curso, mas os resultados que obteve deram forças para ela vencer. Ah, senti, assim, é, bem, como é que eu posso dizer, senti bem irritada, né? No primeiro dia, vou dar, é, sei lá, vontade de fumar, mas, assim, me senti bem, é, comecei a, assim, né, até a respiração melhor, né, respirar melhor, menos cansaço. Você aconselharia alguém, um amigo seu, uma amiga que fuma, a fazer esse curso? Com certeza. Aconselharia. Até, eu até conversei com as pessoas aqui, meus amigos meus, falei sobre esse curso, falei, né, que o pastor Claudio falou comigo, todo ano tem, ele faz esse curso todo ano. Aí, falei, aconselhei a procurar, né, que é muito bom. Pra mim foi ótimo, muito bom mesmo. Tá. Você sentiu, na verdade, a diferença depois que você parou de fumar, não é? Sim. Como é que você se sente hoje, ô Tereza? Como eu me sinto hoje? É. Ah, outra pessoa. Hoje eu não me sinto mais aquele cansaço. Até a minha pele melhorou, né? É. Agora, o que as pessoas dizem pra você? O que elas dizem? É. Quando eu falo que parei de fumar? Isso. Uns falam que foi a melhor coisa que eu fiz, né? E outros falam, ah, que fumar, que fumar não mata nada, que a gente vai morrer de qualquer maneira. Uns, né, falam assim, que foi a melhor coisa que eu fiz e tal, né? Quer dizer, a maioria, né? Essa diferença que você falou, que você sente mais disposta, né? Aham. Tá com a saúde melhor. Essa diferença, os seus amigos, as pessoas que estão perto de você, percebem isso e já chegaram a dizer pra você? Percebem. Eles falam que eu tô mais animada, assim, mais bem disposta. Uhum. Eles percebem, com certeza. Aí falam até que eu tô, assim, eu tenho aquela brincadeira, que eu disse, você ficou até mais bonito e tal. Uhum. Engordei. Certo. Eu era muito magra, né? Uhum. Não, eu engordei exagerado, engordei, ganhei os quilinhos que eu tinha perdido, né? Ficou no seu peso normal, né? Isso. Que deveria estar se não fumasse, né? Tá bom. Ô, Tereza, obrigado pela sua participação no programa. Uma boa noite pra você e que você não volte nunca mais a fumar, viu? Se Deus quiser. É que, é, tá bom. Daqui a pouco, a empresa de calçados realiza programa para funcionários deixarem de fumar. Como deixar de fumar em cinco dias. Aqui na Novo Tempo, você ouve. Posso até levar a vida recordando o que eu sou. O verdadeiro louvor. Você ouve aqui. Nós somos a luz que clareia onde vai. Nós somos o sal espalhando o amor. Músicas que falam ao seu coração. Na nossa grandeza, somos filhos de um rei. Juntos seguimos com sua força e poder. Novo Tempo. Novo Tempo. A voz da esperança. Na Novo Tempo, nós levamos fé. A voz da profecia mantém uma escola rádio-postal. Milhares de alunos em todo o Brasil que estudam a Bíblia. Esperança. Por acaso, algum de vocês que é pai, dará uma pedra ao filho que pedir pão? Está na Bíblia. Amor. Aqui no programa Novo Tempo em Família. O que uma mulher cristã deveria fazer? Sensibilidade. Qual é o segredo para a vitória na vida cristã? Não estamos indo para o cativí. Essa é a rádio. Novo Tempo. Você está ouvindo. Como deixar de fumar em cinco dias. Fumar no passado já foi sinônimo de charme. Hoje, de rejeição social. Luciane Rocha. Sabe aquele cowboy que fazia propaganda de cigarro na televisão? Ele morreu de câncer. Sabe aquele menino que aprendeu a fumar com o pai? Ele ficou órfão. Visto como símbolo de charme e sedução, o cigarro já não atrai mais como antigamente. Quem fuma hoje está mais sujeito à rejeição social. Alguns anúncios de emprego já descartam fumantes. É cada vez mais difícil para o fumante ser bem visto no local onde as pessoas não fumam. Mesmo assim, o fumante prossegue com o vício. Muitas vezes, sem forças para deixar o cigarro. Porque a droga causa dependência. O organismo precisa passar por um processo de desintoxicação e nessa fase, o fumante enfrenta dificuldades. Mas pode vencer com garra e boa vontade. O tabagismo deve ser combatido com muita garra e disposição. Porque é responsável por cinco milhões de mortes anuais no planeta. O tabagismo é um problema de saúde pública global. No Brasil, onde 200 mil pessoas morrem anualmente vítimas dessa doença, o assunto vem sendo abordado não apenas pelo Ministério da Saúde, mas por outros órgãos governamentais e, cada vez mais, parcelas da sociedade civil, representadas pelas organizações não governamentais, ONGs ligadas à educação, economia, trabalho, justiça, meio ambiente e agricultura. A Rádio Novo Tempo, com o curso Como Deixar de Fumar em Cinco Dias, quer ajudar você a abandonar o cigarro. É uma questão de vida. As pessoas mais bem-sucedidas na vida não são fumantes. O fumo atrapalha o poder de criatividade e leva ao cansaço mental. Vou conversar agora com a Doroteia Timmem, assistente social Azaleia, que fica no Rio Grande do Sul. Doroteia, a Azaleia restringiu o uso do cigarro aos funcionários durante o período de trabalho. O que a empresa ganhou com isso e o que os funcionários ganharam com isso? Olha, a empresa ganhou aumento até de produtividade, diminuiu o absenteísmo, né? Diminuiu também os acidentes, né? E a redução, que é muito importante, redução dos custos com assistência médica. O funcionário, por sua vez, melhorou a qualidade de vida, né? Eu acho, assim, que foi o mais importante, né? De onde partiu essa decisão, Doroteia? Isso partiu, assim, do grupo de saúde que nós temos, né? É uma comissão que nós temos formada. E procurando melhorar a qualidade de vida da empresa, como todo um funcionário, né? A gente resolveu fazer um projeto para diminuir o fumo, né? No início. E depois abolir totalmente, né? A gente começou com uma divulgação de campanhas, né? E depois disso nós formamos um grupo onde se discutiu a melhor maneira de reduzir o cigarro e, consequentemente, terminar. Depois, com o fumo na empresa. Para isso, a gente fez palestras educativas, né? E logo após, nós formamos grupos terapêuticos de autoajuda para quem tivesse mais dificuldade. De deixar o vício do fumo, né? Que foram encontros semanais, né? Com duração de uma hora. Para todos os funcionários que necessitassem um auxílio terapêutico, né? Certo. E também com a medicação, também a gente conseguiu introduzir algumas pessoas com uso de medicamento, né? Com acompanhamento médico, quem precisasse, né? Tivesse necessidade. E assim, nós fomos indo. Durante um ano, a gente fez esse projeto acompanhando as pessoas, né? Foram, em média, 720 fumantes que foram trabalhados daí. Certo. Agora, como melhorou a produtividade da empresa depois que os funcionários... Porque tem muita gente que deixa o local de trabalho para fumar, né? Muita gente não consegue ficar num ambiente em que existem pessoas fumando. E algumas pessoas se afastam do local de trabalho para fumar. Isso estava prejudicando a produtividade da empresa? Isso foi um motivo forte também para levar a empresa a tomar essa atitude? É, não foi só esse, porque as pessoas elas, na realidade, fumavam no ambiente, né? Elas não se afastavam muito do trabalho. Só que dentro de uma empresa existe o risco, né? O risco de incêndio, o risco de... Como a gente trabalha com algum produto químico e tal, né? Certo. Tudo isso. Então, já nessa área, já não poderia se fumar, né? E essas pessoas, as urnas que saíram fora, né? Às vezes, para fumar. Mas era todo esse risco também, né? Certo. Mas o mais, assim, que a gente gostaria mesmo de enfatizar, que foi, assim, a preocupação com a qualidade de vida do nosso funcionário, né? Que a gente batalha bastante, né? E como eles se sentem hoje, Zorotéia? Hoje. Esse projeto foi iniciado em 2002, né? Teve sua conclusão em 2003. E hoje a gente não vê mais falar em cigarro dentro da empresa, assim, como uma coisa, assim, que... Por exemplo, assim, ah, que eu preciso fumar e tal, que eu estou me sentindo mal, não consigo ficar no trabalho, porque eu... Então, o pessoal aderiu bem, né? Foi bem trabalhado. Quem teve dificuldades, a gente trabalhou bem nos grupos, né? Tivemos toda essa preocupação, né? E, lógico, tem pessoas que ainda fumam fora do horário, né? A gente tenta trabalhar com algumas campanhas ainda, né? Certo. Para ver se eles conseguem se conscientizar e parar, né? Verdade. Dorothea Timen, assistente social da Azaleia, Azaleia do Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, como deixar de fumar em cinco dias, e muito sucesso para você aí, e parabéns pela iniciativa da empresa, que está investindo no ser humano, né? Que é o melhor capital, capital humano. É, isso é verdade. Obrigada, então, para vocês pela oportunidade também. Boa noite. Boa noite. Como deixar de fumar em cinco dias. Dicas. Se você já tentou e não conseguiu deixar de fumar, nós estamos aqui para te dar uma força. Algumas orientações vão ajudar você a se livrar do vício. Inicialmente, você pode até se sentir mal, com indisposição, dores de cabeça, mas isso pode ser vencido com sua perseverança. Nos primeiros dois ou três dias, você terá que ser forte e ter muita garra. Os efeitos que você vai sentir é uma resposta de seu organismo para a desintoxicação. Durante o tempo que você fumou, seu organismo ficou impregnado de nicotina e outras substâncias tóxicas. E você vai se livrar de todas elas. Você deve decidir. Não basta você ter vontade de deixar de fumar. Você precisa decidir e dizer isso a você mesmo. Decidir e deixar de fumar. Você deve dizer isso todos os dias e toda hora que você sentir vontade de fumar. Lembre-se das palavras. Decidir e deixar de fumar. Não são palavras mágicas. Apenas para lembrar de seu compromisso com você mesmo. Atenção para o que você deve fazer durante o programa de cinco dias. Ao acordar pela manhã, durante os primeiros três dias, tome um banho quente, esfregando bem toda a pele. Enxague com água quente e continue esfregando toda a pele até que a pele fique rosada. Em seguida, rapidamente, tome um chuveiro de água fria por dez segundos. Para ajudar a purificar o corpo das toxinas do cigarro, no café da manhã, coma frutas ou sucos. De preferência, de frutas cítricas, como a laranja. É indispensável que você respire profundamente durante dois minutos todas as manhãs ao acordar com as janelas abertas. A água é indispensável. Você vai precisar de pelo menos seis copos de água por dia. Não beba água perto das refeições. Pelo menos meia hora antes. A água ajuda a eliminar as toxinas pela urina. Durante o período de desintoxicação dos cinco dias, não tome café nem coma carne. Evite frituras e alimentos muito temperados e gordurosos. Você deve comer bastante fruta. O repouso é muito importante. Você deve dormir pelo menos oito horas por dia e se levantar cedo. Por isso, é bom dormir mais cedo. Você deve trocar as roupas de baixo, as roupas íntimas pela manhã e à noite, mesmo que pareçam limpas. E quando você sentir vontade de fumar, faça inspirações profundas durante uns dois ou três minutos e beba um copo d'água. Você ainda vai ter outras informações e dicas para lhe ajudar a vencer o cigarro. Acompanhe o curso até o final. Terminamos mais um programa da série Como Deixar de Fumar em Cinco Dias. Agora só faltam quatro dias para você se livrar de vez do vício do cigarro. Amanhã, a gente volta com muito mais informações para você, auxiliando você na decisão de deixar de fumar. Que Deus te abençoe. Boa noite e até amanhã. Como Deixar de Fumar em Cinco Dias O que é 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 o que